É mais um, e a gente volta já. Manhã de quarta-feira, 6 de março de 2024. Um acidente de trânsito, um local bastante delicado para esse tipo de situação. O que aconteceu? A pessoa que pilotava a moto, ele vinha da S&P e pegou exatamente o sentido para entrar na essa parte. Para poder pegar a rua dos Indaias ou ir por direção do shopping. O veículo, dirigido por uma mulher, ela veio buscar a mãe. Veio buscar a mãe para exatamente levar para assalto. E quando saiu da rodoviária para a pista, ela acabou atravessando aqui a preferencial e o choque foi inevitável. Com a pancada, o motoboy que pilotava essa moto foi arremessado a alguns metros, cerca de 15, 20 metros daqui. E a partir de então, a nossa equipe, que estava de plantão à noite, veio para cá porque estava próximo. E começou a ligar para o corpo de bombeiros de Indaiatuba. Mas ligou diversas vezes e ninguém atendia. Nesse intervalo de ligações, chega uma ambulância, só que estava com um paciente e eles estavam indo. E imediatamente foi comunicado a Colinas, a empresa que presta serviço para a Colinas. E as ambulâncias vieram para cá. Esse ponto aqui é o seguinte, não é a polícia rodoviária que atende, e sim o policiamento diário. Por isso que vocês estão vendo viatura da guarda, a guarda civil, o pessoal do trânsito. Bem, a vítima, com muitas dores, aí informação que tinha ali, até fratura de costela então, ele foi socorrido para o hospital Augusto de Oliveira Camargo. As informações dão conta que o Estado não é tão grave, porque ele sai consciente, mas a forma que ficou a moto, a gente percebe exatamente de que realmente o impacto foi muito forte. E aquilo que nós falamos, o impacto para quem está dirigir, pilotando a moto, o impacto vem todo aqui nessa parte da braço e até as pernas. Bem, o local está sendo preservado para que o Instituto de Criminalística faça os levantamentos e a gente saiba exatamente, a polícia possa saber o que aconteceu. Mas a princípio é isso. O motoboy SP75 seguia para entrar na rua dos Indaiás. A gente só não sabe se ele iria em direção à rodoviária ou se pegaria à esquerda. A mulher, que dirigiu o veículo, veio buscar a mãe para levá-la para assalto e acabou invadindo ali a preferencial. Ela também foi levada para o hospital, mas não que estivesse machucada, mas sim, claro, nervosa, passou mal e precisou ser socorrida. Como nós dissemos, o local preservado tanto pela Guarda Civil, como também quem vai direcionando o trânsito aqui é o pessoal do trânsito de Indaiatuba, como vocês estão vendo, e a Colinas, que é o pessoal que pede serviço para a Colinas, já estão retornando para a base. Portanto, mais um grave acidente. Mais um envolvendo moto e carro, terminou com uma pessoa ferida, mas pelo visto, graças a Deus, não corre risco de vida. Está certo? Com as primeiras imagens da nossa equipe de plantão. E agora, Nenê, Rubinho Queiroz, alça de acesso, SP75, com ali a rodoviária, Rua dos Indaias, Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho. Nós estamos em cima da hora, mas hoje à tarde eu vou falar a respeito que está sem precedentes, está uma vergonha, não são culpas dos bombeiros e nem do comandante, né, aqui do tenente, do corpo de bombeiros, mas está uma vergonha você acionar o corpo de bombeiros, não atender aqui. Campinas demora um século para mandar, precisa uma ambulância passar, ver que tinha, com a rua acidente, não conseguiam ter que socorrer, porque estavam com uma outra paciente, comunicaram, né, comunicaram com a ambulância, veio outra, também a nossa equipe que estava lá, já avisou acolhidas para isso ocorrer. Gente, e depois vem político falar de construir uma base para o corpo de bombeiros, não consegue atender a nossa cidade, sabe por quê? Porque não tem homens, homens tem, não tem homens suficientes para trabalhar, não tem viaturas para trabalhar, e quem comanda geral, não é o tenente, o tenente aqui não, gente, nem os bombeiros, é quem é o alto comando, que não tem a mínima condição de estar fazendo o que estão fazendo. A gente ligar o 193, Caim Campinas vai depois acionar aqui, e provavelmente o telefone que se tem aqui, não deve atender quando acontecer. E aí a população, Caim, foi de quem? Dos bombeiros que estão nas ruas, que não tem culpa. É verdadeiramente uma vergonha que está acontecendo na cidade, por culpa do alto comando do Corpo de Bombeiros. Bom, quero mandar um abraço para a Glaucia, acho que é Maíra ou Maíra, né? É Sorrentino, que está fazendo aniversário hoje, né? Quem está mandando é a tia dela, Alône Pires. O que é a tia dela?